Estamos começando agora mais um Direito para Leigos. Sou o professor Júlio César Sanchi e a pergunta é, comprei na internet, posso desistir, professor? Então vou trazer a resposta, hein? Pode desistir. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que é o Código de Proteção ao Consumidor. A Lei 8.078 de 90 trouxe várias regras para ajudar o consumidor. Quando eu compro algo, esse contrato é considerado um contrato de adesão. E olha que interessante, toda vez que eu compro algo fora do estabelecimento comercial, fora, hein? Não é dentro, hein? Fora pode ser para a internet, catálogo da Avon, por telefone. Toda vez que eu compro algo fora do estabelecimento comercial, eu tenho o direito de 7 dias para desistir. Está aparecendo 7 para você, 7 dias para desistir, 7 dias para desistir. Então toda vez que eu compro fora do estabelecimento comercial, eu tenho o direito de desistir em 7 dias, em até 7 dias. Sem motivo, hein? Sem motivo. Ou seja, o produto não precisa ter um defeito, né? Não precisa ter defeito nenhum. Na verdade, é um direito que eu tenho de desistir porque eu comprei fora do estabelecimento comercial. A doutrina fala que é um prazo para reflexão. Acho legal isso, hein? Acho didático. É um prazo para reflexão. 7 dias para desistir é o prazo que você tem, tá? Mas lembra você que é fora do estabelecimento comercial. Pergunta a você, professor, eu fui lá nas Casas Bahia, comprei uma geladeira. Posso desistir, tenho 7 dias. Não, não porque você foi e comprou dentro da loja, você pegou, você abriu a geladeira. Se eu tivesse comprado pela internet, pelo site das Casas Bahia, você poderia desistir porque você tem 7 dias fora do estabelecimento comercial, tá bom? Professor, eu entendi. Então são 7 dias para desistir. Até 7 dias para desistir na compra de um produto fora do estabelecimento comercial. Mas vamos dizer que o produto chegou. Eu olhei o produto, abri a caixa, mesmo assim eu posso desistir? Pode. Porque está na regra. Até 7 dias você pode desistir. Mas lembra você, se você desistir, tem que devolver o produto, hein? Então se é um notebook, se é um relógio, você tem que devolver. Porque se você não devolver, vai ter que pagar por ele, tá? Você tem 7 dias para desistir, mesmo que o bem chegue até a sua casa e você abra, né? Abriu, olhou, não quer mais, você tem 7 dias para desistir. Porque é a regra que prevalece no qual defesa do consumidor. Essa é a dica de hoje. Eu espero você no Direitos para Leios.